É, Dimitri tá mais difícil. Tá tentando parar... Ei! Vai, senhora! Vai, senhora! Vai, senhora! Vai, senhora! Vai, senhora! Vai, senhora! Uêêêê! Mais um, mais um! Repete, senhora! Vai, senhora! Um, set! Dimitri! Mocha! Dimitri! Já ganhou um mesmo? É, agora? Aêêêê! Aêêêêê! Aêêêêê! Mocha! 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 Ele para, vai pra baixo! Bate, bate! Ai, ai! Ai! Mocha! Mocha! Descansa, não! Opa! De novo, de novo! Aêêêê! Mocha! É, deve, vai! É, deve, vai! É, deve, vai! É, deve! Aêêêêê! Ma, vai! Você queira! É, deve, vai! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.